O bem-aventurado o servo do Senhor Que não faz aliança com o desprezador Jamais o mau caminho dos ímpios quer seguir Nem por seu vil conselho se deixa seduzir Na Bíblia o Deus bondoso que é paz, amor e luz Ao servo que é zeloso, conduz até Jesus Bem como linda a planta, ele há de florescer E junto às águas vivas, viçoso irá crescer Os mais preciosos frutos em tudo adornarão As obras que ele entende, felizes sairão Na Bíblia o Deus bondoso que é paz, amor e luz Ao servo que é zeloso, conduz até Jesus Mas doutra sorte os ímpios não podem prosperar E suas esperanças na morte irão vindar Muito breve nós veremos Jesus do céu descer E sua igreja inteira Na glória receber Na glória receber Na glória receber Na Bíblia o Deus bondoso Que é paz, amor e luz Ao servo que é zeloso, conduz até Jesus Que é paz, amor e luz Ouro